Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com uma receitinha, nosso amigo Massuali, que é uma pasta de borra de café, tá? Já tem aqui a borra do meu café, então a gente vai precisar de 150ml de óleo usado, tá? Já vou até colocar aqui, 150ml, isso aqui é um produto feito com soda, tá? Vou pegar aqui só um copinho, porque eu esqueci de botar aqui por aqui. Vou medir aqui, ó, 150ml de óleo usado. Esse óleo é o óleo purificado, nosso amigo Massuali, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? 150ml Aqui E também aqui a gente vai colocar 100ml de pasta de pão, tá? Aí eu vou usar esse copinho aqui e vou mostrar a vocês quantas colheres vai ser, tá? Pra ficar mais fácil. É porque eu uso esse copinho aqui como medidor. 100ml essa pasta de pão. Ó, vou pegar aqui 100ml dela, né? Vamos ver quantas colheres que vai ser pra facilitar pra vocês, ó. Uma Dois São três colheres de sopa, tá? Cheia, ó. Então, três colheres de sopa cheia vai dar esse 100ml, tá bom? Aqui Deixa eu tampar aqui 100ml de açúcar, tá? Aqui, ó. Isso aqui a gente vai levar dentro de uma panela com água ali no banho-maria, tá? Pra dissolver tudinho. 100ml de açúcar, que é aquele copinho ali Pra cair aqui a pasta Vamos ver quantas colheres vai ser, ó. Uma Duas E três Também são três colheres de sopa de açúcar, tá? E 100ml de eu vira 10 Esse eu vira 10 Que eu fiz numa soalha Eu vou deixar na descrição do vídeo também Pra vocês verem aqui O que que é, tá? Ó É o espessante eu vira 10 Numa soalha Vai ser também 100ml Vou deixar colocando aqui Vou mexer bem 50ml de sabão em pó De coco, tá? Ele usa o da Ruth Eu vou usar, da UF Eu vou usar esse aqui O UF 50ml É esse copinho aqui Medidor Mas vou ver quantas colheres de sopa vai ser, tá? Deve ser mais duas colheres de sopa Vou medir pra vocês aqui, ó Ó Uma E duas Realmente duas colheres de sopa cheia, tá? Aí eu vou levar isso aqui ali na Ali na panela Que já tá no fogo Já com água, tá? Já tá quase fervendo Pra dissolver isso aqui no banho-maria E já vou pra gente colocar a borra de café E a soda, tá? Ó Só vou levar aqui no banho-maria e já volto Bom, a gente já dissolveu tudo no banho-maria Ó como que fica, ó Ó Fica grossinho Tem um pedacinho pequenininho de sabão de coco Tá vendo, ó? Aqui Agora aqui, gente Eu vou colocar a borra de café, tá? E pediu sem medo de borra de café Então no caso são três colheres de sopa, né? Ó Só que esse meu café aqui, gente Ele não é aquele café em pó Que a gente compra no mercado Ele é café em grãos Que eu compro E eu mesmo Mou ele bem fininho, tá? Então vou pegar aqui, ó Três colheres de sopa Mas já é adoçado já Uma Dois E Opa E Três É bem fininho Porque quando eu vou moer Eu deixo ele bater bastante Porque vai bem fininho mesmo Então eu não Eu não compro de café em pó no mercado Eu compro em grãos Já torrado E eu mesmo Boto pra moer em casa Aí eu sei que é uma coisa Bem natural mesmo Agora você mexe bem aqui Tá? E aqui você vai colocar Trinta ml de soda líquida Cinquenta por cento Tá? Ó Então você pode Se você não tiver soda líquida Você pega quinze gramas Tá? Que é uma colher de sopa cheia Uma colher de sopa, né? Em quinze ml de água Você dissolve Quinze gramas de soda Em quinze ml de água E espera Dissolver E coloca aqui dentro Tá? Agora eu vou colocar aqui Os trinta ml de soda líquida Cinquenta por cento Aqui no canal já tem Ensinam como fazer É só você pegar A soda noventa e nove Você pega um quilo Da soda noventa e nove E dissolve Em novecentos ml de água Tá? Vou botar aqui, ó Três copinhos desse Tá? Ó Dez Vinte E trinta, tá, gente? Somente trinta ml de soda Vou lavar esse copinho Porque tá sujo de soda Ó Vamos mexer bem isso aqui Olha aí Que linda, gente Aqui, gente Eu vou colocar ela Já nos potinhos Tá? Tem aqui Eu acho que vai dar Uns três potinhos Vou colocar aqui Vou mexendo E colocando, ó Vou colocar aqui Um Mexe Vou colocar aqui No outro Mexe Vou colocar nesse daqui Deu quase Três potinhos Cheios Ó Tá vendo? A própria colher Que eu meio que Eu coloquei a borra de café Ou esse eu divido aqui Um pouquinho Pra não ficar Ah, não Vou deixar assim mesmo Que esse que rendeu menos ali Aqui Eu já fiz caca aqui, gente Ó Vou dar uma mexidinha nele aqui Pro pó não descer pro fundo, né? Ó Esse aqui também Que aí ele vai esfriar, né? E o pó vai descer todo pro fundo Agora eu vou deixar aqui E amanhã eu venho Pra mostrar pra vocês como que tá Tá? Até amanhã Bom, pessoal Voltei Deixa eu ver Como ficou Nossa pasta De café Do nosso amigo Março Arne Gente, olha que coisa linda Ó E não Pelo jeito que eu tô vendo aqui Não desceu o café pro fundo, ó Tá vendo? Ó Tá linda, gente Essa pasta Olha Olha isso Um cheirinho de café Vou deixar essas duas aqui E essas aqui Vou ficar pra mim Vou fazer um teste Vou pegar uma esponja aqui Bom, gente Peguei uma esponja É... Já tirei a espuma dela Deixa eu ver aqui Como é que tá Ó, gente Tá Firminha Sai do pote Ela não sai não Tá? Mas ela tá firme Eu vou passar aqui A esponja nela Ó, passar do dia Ela vai secar mais Tá? Ela vai endurecer mais Ao ponto de sair do pote Ó Peguei um pouco aqui Aquela tampa Que eu fiz o teste Da pasta De água de sabão Eu vou tá fazendo um teste No lado de dentro dela Ó Ela tá aqui Tá vendo? Que fizemos um teste Com a pasta de água de sabão Agora eu vou vir Com esse lado aqui Só botar aqui um paninho Esse paninho já tá sujo mesmo, ó Vou molhar um pouco a esponja Tá? E vou passar aqui E vamos ver o resultado Tem sempre que deixar Eu só mesmo consigo deixar as coisas Ficar sujas Eu tenho que deixar Pra sempre Pra fazer um teste pra vocês Porque quando eu acabo de fazer as coisas Aí eu já lavo logo Não deixo chegar Assim, deixar nada entulhado pra lavar Mas eu deixei essa daqui pelo menos Pra fazer o tex aqui, ó É de alumínio batido, tá? E é muito antiga Ela tá toda manchada já Não tô fazendo força não, tá? Tô só passando mesmo Aonde tá As manchas aqui, ó Vou passar aqui E aqui Vamos ver se ela vai Dar brilho mesmo Se vai limpar Né? A espuma tá fazendo bastante Eu tenho que medir o pH dela Pra ver como é que ela tá Até agora não tá ardendo a mão não Tá? Mas Vamos ver aqui Pelo jeito tá limpando bem Vou só dar uma passadinha mesmo aqui Se for parear mesmo ela É bom bom bril, né? Agora vou pegar o outro lado Que já tava É... Areado Né? Da outra pasta Eu vou arear só um lado aqui Com essa aqui Pra ver, ó Só um lado só Agora vou dar uma chaguada E vou mostrar pra vocês como que tá Olha aqui, gente Dá pra ver nitidamente O lado que eu passei Ó Tá vendo? Olha aqui, ó Esse aqui Que eu tinha lavado aí semana passada Com a pasta de água de sabão Tem mais de uma semana E essa aqui foi com a pasta de hoje Olha só Ó o brilho E olha aqui como ficou por dentro Tirou toda a mancha Olha só Perfeito, gente Amei essa pasta Só medir o pH dela aqui Pra ver como que tá Vou ter que pegar um pouquinho dela Da pasta Aqui, ó Botar aqui no copinho Aqui, ó No potinho Diluir ela na água Vamos diluir aqui Um pouquinho na água Vou pegar mais um pouquinho aqui Pra gente ver o pH dela Ela demora de manchar na água, gente Porque passar a fita ali, gente Na pasta Por ser escura, né Não vai dar pra ver nada Agora vou pegar aqui a fitinha E vou medir o pH Ver como que tá o pH dessa pastinha Vamos ver aqui Deixa eu pegar aqui uma fita Pegar umazinha aqui Gente, a cigarra cantando Ai, coisa muito linda Na chaca tem um monte Agora vou medir o pH dela O pH dela, gente Tá no Deixa eu ver aqui Tá no 10, tá? Ó Tá no 10 Então dá pra lavar a mão Dá pra botar a mão pra lavar assim Se quiser pode deixar na cura, tá? Mas porque botou soda, né? Mas o pH Pela soda que colocou O pH tá bom Eu achei que ia tá até mais, né? Mais forte Mas eu creio que o café Né? Por ser ácido, né? Ele corta um pouco A alcoolidade da soda, né? Aqui, gente, ó Tá aqui a prova, né? É como se... 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 Que Deus continue abençoando ele A cada dia mais, tá? Com essa receitinha maravilhosa Que nos ajuda muito Pra nossa economia em casa, tá? E a limpeza também De todos os utensílios De cozinha De todo o nosso lar, tá bom? E um beijão no coração A todos vocês Peço a vocês que curtem Comentem e compartilhem Essa receitinha maravilhosa, tá? Dê seu joinha Porque é muito importante Pro canal crescer, tá bom? É... E o YouTube vai entender Que você gostou desse vídeo E vai... É... Como se diz Publicar pra outras pessoas também Tá bom? E é isso aí, gente Um beijão no coração A todos vocês Que Deus abençoe a todos nós E até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau